Mais um vídeo, vamos agora falar sobre como ter a moto dos seus sonhos, sobre o escalonamento de moto É isso aí galera, o nome é escalonamento de moto É assim que você consegue as motos, a maioria das pessoas né Lógico, não tá dinheiro, tudo que eu já falei, tem outros vídeos, mas o que que acontece? Vamos aos exemplos reais É... putz, começando a chover Cacete, e agora? É o seguinte galera, vou fazer uma coisa ruim aqui tá, mas é o jeito É rapidinho, é só pra... os caras estavam me fechando ali e tá chovendo galera Começou a chover aqui Então é o seguinte galera, quando você comprar, por exemplo, uma Rayabusa ou uma CBR 1000 Ou sei lá, moto que você quiser, uma Z1000 Muita gente Fica se perguntando né Caraca, vai chover muito, ferrou galera Muita gente fica se perguntando assim Pô, mas eu nunca vou ter, sei lá, 55 mil, vou dar um exemplo tá Uma Z1000 que tá 55 mil, uma Rayabusa 56, uma Sred 1000, 53 mil Ou seja, uma moto já top pra cacete, de mil cilindradas Quanto tá? Pelo menos 50 mil Certo? Talvez seu sonho seja uma... uma moto, uma Hornet, uma FZ6, Fazer 600, né Uma Z800, que aí já é um pouco mais barato, já vai pra entre 30 e 40 Mas você pode se perguntar, pô, quando é que eu vou ter 50 mil Vou dar um exemplo dos 50 mil, tá? Só pra resumir Quando que eu vou ter 50 mil, você compra qualquer moto É só você comprar uma semi-nova Mas enfim Quando é que eu vou ter 50 mil, pô, não tenho nem 10 mil, por exemplo A pessoa se pergunta né Então é o seguinte galera Quase, quase todo mundo não tem realmente 50 mil Inclusive eu A não ser quem tem muito dinheiro e tal Mas vamos pro mundo real Quando você dá uma moto O cara que vai pegar, vou dar um exemplo O cara que vai pegar uma Rayabusa Ele não vai pegar, ele não vai comprar uma Rayabusa à vista Ele não vai chegar e pá, tomar 56 mil numa Rayabusa Não vai fazer isso, quer dizer, não é que não vai Normalmente ele não faz isso Da mesma forma, quando ele pega uma moto Qualquer que seja, de alta potência, alta cilindrada Ele também não vai chegar e não vai pá Pegar e dar em dinheiro, dar em cheque, já fazer um Não é assim, entendeu? O cara geralmente ele dá a sua moto antiga em troca Então o que acontece? Então vamos lá Como eu fiz, tá? E como a maioria, tipo 99% das pessoas fazem Comecei com uma moto 100 100 cilindradas, 125 150, então assim Por exemplo, comecei com uma moto de 5 mil reais A minha primeira moto Usada Como se fosse isso hoje em dia Aí vendi por Aí depois passei por uma moto de 10 mil Eu não peguei e dei 10 mil na moto Eu vendi a minha de 5 mil por 4, por exemplo Ou 4,5 E dei 6 mil Beleza, né? Aí depois, então, eu resolvi comprar Na verdade foram mais pulos aí, tá? Mas é pra resumir o vídeo Aí depois eu fui comprar uma Ninja 300 Ninja 250 Aí pro Ninja 250 Tava na promoção Equivalente hoje Se fosse hoje O dinheiro de hoje Estaria, sei lá, 17 mil Aí então o que eu fiz? Peguei a minha moto já Que valia Minha moto usada Dei em troca Paguei a diferença E comprei a minha Ninja Que valia 17 mil Aí muito bem Fiquei com a Ninja, tá? Valia 17, 18 mil Vamos dizer Aí fiquei com a minha Ninja lá Tranquilo Um ano Um ano e meio Aí depois Peguei Por exemplo Todas essas motos São reais Mas eu peguei mais motos Entre elas aí Mas é só pra o vídeo Não ficar muito demorado Depois, então, da Ninja 250 O que eu fiz? Vou, então Aqui é uma merda Bota fogo, galera Aí depois o que eu fiz? Fui pegar uma Ninja 650 A Ninja 650 Custa 27 mil A minha outra moto Custava quanto? Sei lá 18 mil 17 mil Vendi ela por 15 Por exemplo Desvalorizou um pouco 15 Vendi por 14 Então De 14 Pra 27 Pra 28 mil São Quanto? 14 mil Não são 27 mil Você não vai pagar 27 mil Entendeu? Porque você Vai dar a sua outra em troca Que foi 14 Que você já pegou 14 mil Você vende primeiro a sua E depois você pega a outra Moral da história Você tá sempre pagando Mais ou menos esse valor De 14 mil De 10 mil Tá entendendo? Ah, mas isso aí também é dinheiro Não, eu sei Aí você tem que juntar Aquilo que eu já conversei Mas Você não vai pagar 27 Você concorda que 10 mil É óbvio que é dinheiro Entendeu? É muito dinheiro Pra muitas pessoas E pra qualquer um Na verdade Mas assim 10 mil é uma coisa 30 mil é outra E 50 mil é outra Então galera Você com Você com Você Você pra você pagar De 14 mil Que você vendeu a sua moto Tá? Pra você pagar 28 mil E isso Tô falando Pra pegar a moto zero Você vai pagar 14 mil Aí vamos só Você pagou 14 mil E ainda por cima Pode dividir Aí você vai Faz um empréstimo Enfim Tem várias situações aí É Mas vamos falar Só do à vista mesmo Aí você foi E pagou lá 14 mil Não importa como Mas tá Ou seja Agora Você tá com uma moto De 28 mil Entendeu? Aí você fica com a moto Mais Porra Mais um ano Mais um tempo E pô Não Eu quero pegar uma Mais potente Uma 600 cilindradas Mais potente Vou pegar uma Hornet Na época que fabricava A Hornet Por exemplo Ou uma Fazer 600 Beleza Custa 32 mil Uma Hornet Então o cara Já tinha uma de 27 Vendeu Aí vai vender por 25 24 Vai vender por 24 E vai pagar E tem que pagar 32 Aí já são o que? 8 mil Aí o cara Já vai dar 8 mil Já tá com uma moto De 32 mil Aí depois Então ele quer pegar Umas E800 Por exemplo Umas E800 Custa 38 mil Aí ele vai vender A moto dele Por exemplo A Hornet Que ele pegou Pô A Hornet Que eu dei É exemplo Que não é mais fabricada Mas Pegou a A Hornet dele 20 Que custou 32 mil Vendeu por 27 E foi pegar Uma moto de 38 Zero Uma E800 Zero Que é uma super moto O cara vai pagar quanto? O cara vai pagar Agora até me confundi aqui Tô pensando no trânsito Mas o cara vai pagar o que? Ele vendeu Ele vendeu por exemplo Por 27 mil 27 não O que que eu tinha É Vendeu por 27 mil Vamos botar que ele vendeu por 28 Só pra arredondar E umas E800 Custa 38 Então ele vai pagar agora Quanto? 10 mil reais Então agora com mais 10 mil reais Primeiro ele vai vender a dele Claro Geralmente o ideal é você não dar Na troca a sua Primeiro vende a sua Depois Com o dinheiro na mão Você compra uma zero Por que? Quando você vai vender A sua Aonde você vai comprar A nova Os caras vão te botar Lá embaixo A sua Entendeu? Vão te depreciar Pra cacete Eu nunca vendo a minha No mesmo lugar Que eu vou comprar Muito raro Já aconteceu Já Raríssimo Então você vai vender A pessoa física Pra você não se ferrar Pra o cara não botar A sua moto lá pra baixo Ah mas aí vai demorar Vamos supor assim 4 meses 5 meses Tudo bem Você bota lá com calma Você vai continuar andando A sua moto Você bota a sua moto Pra vender com calma O segredo é vender com calma E comprar com calma Sempre cara Sempre que você comprar correndo Ou vender correndo Você vai tomar preju Você vai se ferrar Então o segredo é a calma galera Então eu sei que é uma merda Mas aí beleza Você vai vender com calma Demora 6 meses pra vender Tudo bem Você tá com a moto Você tá com a sua roda Porque você tanto gostou Então você vai vender com calma A sua moto como eu falei Conseguiu 28 E precisa então de 38 Ou seja Mas quanto mais? 10 mil Agora você tá com uma Z800 0 Olha que alegria Z800 0 Moto top A moto dos seus sonhos Por exemplo Aí a moto dos seus sonhos Que você falava assim Porra O dia que eu tiver a Z800 0 Eu vou ser o cara mais feliz do mundo Eu não quero mais outra moto Aí depois de 2 anos com a moto Nem isso Depois de 1 ano com a moto Você já vai pensar Pô Mas pera aí A Z800 é maravilhosa Mas aí Porra O meu sonho agora É uma Z1000 Cara A gente é assim A gente é foda mesmo Entendeu? A gente é insatisfeito do caralho Assim Entendeu? Não é insatisfeito Mas os sonhos vão mudando Entendeu? O meu sonho por exemplo Que eu já falei isso num vídeo Era poder chegar um dia E comer no McDonald's A vontade Esse era o meu sonho Com 18 anos de idade 19 anos de idade Eu só podia comer uma promoção Eu queria comer 4 E não tinha dinheiro Então o meu sonho Era ir O meu sonho de consumo Era Eu quero ir no McDonald's Comer à vontade Sem poder olhar Quanto que tá o cardápio Esse era meu sonho Esse não é meu sonho Hoje em dia Claro que não é Entendeu? Ainda bem que não é Então galera Olha só Vai mudando Mas aí você já tem uma Z800 Que ela é o seu sonho Ai você Ah não Mas agora já não é mais bem o meu sonho Eu adoro ela Mas o meu sonho agora é uma Z1000 Porra Z1000 custa 50 mil né Aí você vai vender a sua Z800 por 33 mil E vai então Vai pegar a Z1000 Que custa 50 mil Então Você precisa de quanto? Vamos supor que você vai vender a sua E vai precisar de mais 13 mil Sei lá 13 não Você vai vender a sua por 33 E vai ter que pagar 17 mil Esse vai ser o maior pulo Dá 600 pra mil Mas aí você vai pagar 17 mil Sei lá Em 12 vezes Então você tá falando de mil e poucos reais por mês É uma coisa que é caro? É Agora eu te pergunto É impossível você ter uma parcela de mil reais Lógico Não tô falando agora com você com 18 anos de idade Se você tem essa idade Entendeu? Com essa idade é lógico que é impossível Mas você com 40 anos de idade Com 30 Mais pra frente Entendeu? Então Mas onde eu quero chegar é o seguinte galera Por mais que você pense que 50 mil é muita coisa E é A máxima parcela que você vai dar O máximo valor que você vai dar É quando você sair da categoria de 600 a 800 E for pra mil Entendeu? Mas só que você não vai pagar 50 mil como eu falei Você vai pagar Como nesse exemplo eu falei 17 mil Então seu maior pulo Vai ser os 17 mil 15 mil Sei lá Porque até então Você vai sempre rodar Na faixa dos 10 mil Com 10 mil Você vai sempre conseguir trocar por uma moto De uma outra categoria 10 mil Aí ficou 2 anos com a moto 1 ano Sabe quanto tempo Aí mudou a categoria de moto Aí você vai sempre mudando de categoria de moto Com 10 Com 10 mil reais Você muda sempre a categoria de moto Entendeu galera? Isso que é importante Então você nunca vai chegar Que nem eu fui Ah comprei a Hayabusa Pessoal você é milionário Não pô Eu dei a minha Z1000 Eu vendi a minha Z1000 Tá entendendo? Eu vendi a minha Z1000 Então eu vendi a minha Z1000 E comprei a Hayabusa E por aí vai Entendeu? Agora por exemplo Eu tô afim de comprar uma outra Hayabusa Eu vou vender Estes 10 Ou minhas Red 1000 Praticamente Eu vou pagar o que? 10 15 mil É isso Eu não vou pagar agora 56 mil Vou pagar 10 a 15 mil Entendeu? Pra eu comprar uma Hayabusa nova aí pra mim E é isso que eu tô falando pra vocês Então na verdade É É isso que se chama escalonamento de moto E dessa forma que você vai conseguir A moto dos seus sonhos Entendeu? Essa é a melhor forma E ao meu ver É a única forma A não ser que você seja Rico Ganhe 50 mil por mês Que você É Tenha um bem já familiar maior aí Uma sorte na vida Mas Normalmente cara Funciona assim Entendeu? Até porque se é a sua primeira habilitação Você não vai deixar pegar uma Hayabusa Uma Uma S1000RR Não vai acontecer isso Tá certo galera? Falar em Hayabusa Tem uma Hayabusa aqui Porra, maneiro Então é isso aí galera Mais um vídeo do Fernando Moto Espero que vocês tenham gostado do vídeo Pô, era com o cara ali Achei que fosse comigo Bora a minha aqui É isso aí galera Até o próximo vídeo Um abraço pra todo mundo Assim que eu fiz Pra conseguir minha moto Tá galera Foi exatamente assim que eu fiz Pra conseguir Todas as minhas motos Tá Sempre Escalonando E é assim que você tem que fazer Pra conseguir a sua também Porque essa é a maneira mais fácil galera Beleza? Mais um vídeo do Fernando Moto Até o próximo vídeo Antes eu vou mostrar Essa Hayabusa branca aqui Que é exatamente essa Que eu quero ter galera Será que eles compraram pra mim? Pra me dar de presente? Quem dera né Mas é essa aqui É até bom ouvir Essa é a minha Hayabusa A minha futura Hayabusa Galera Tá aqui já Tá pronta pra mim Pronto Eu já vou pegar ela agora Mentira galera É Essa cor mesmo Que eu tô querendo ter Surpresa até Mas não é essa não É Não é minha Infelizmente A não ser que eles queiram me dar Essa moto de presente Que é muito bem aceita né Mas então é isso galera Mais um vídeo do Fernando Moto Até o próximo vídeo Fui